Olá, meu nome é Thiago de Souza Moraes, eu sou assistente da empresa Sebrae Mato Grosso do Sul. Então, no ano passado, nós fizemos um projeto especial MEI para atendimento aos clientes surdos, focado na liderança de surdos. Então, o nosso objetivo era dar informações, chamando a comunidade surda. A Marielle veio, eu tive o contato assim que ela chegou, eu achei meio estranho, ela não sabia nada sobre MEI, nada de profissionalizante. E aí eu fudei a palestra, eu expliquei junto com amigos profissionais, demos as dicas e as orientações e ela foi aprendendo, abriu a mente e ela não sabia nada sobre MEI, sentiu completo, realizado e resolveu abrir a empresa dela. Olá, meu nome é Marielle Milanês Pereira. Minha empresa é a Make e Acessórios, que é uma empresa que vende produtos de maquiagem e cuidados pessoais. Eu nunca entrava no Sebrae, pois achava que não tinha informações para mim. Eu fiquei sabendo da palestra, como se tornar MEI para surdos e me inscrevi. Então, o Tiago me orientou que era preciso ser MEI para poder crescer. Então, abri a empresa Make e Acessórios e hoje estou crescendo muito. E criei curso de maquiagem para surdos. Vendo produtos atendo surdos da minha cidade e de outros estados do Brasil. Os resultados foram bons e eu estou muito feliz porque consegui lucro. Os clientes estão aumentando. Tenho mais ou menos 35 clientes. O Tiago está me ajudando até hoje. Por isso, os resultados foram ótimos. Cresci, agradeço o apoio do Tiago e do Sebrae. Eu sei das necessidades dos surdos, da comunidade. A maioria deles não tem essa informação, não tem acessibilidade, não tem informações de aprendizado e nada. Então, eu lutei quando eu cheguei aqui nessa empresa, no Sebrae. Fiz projetos, solicitações para que a gente pudesse criar as oportunidades dos surdos virem para cá e serem inseridos. Então, são muitas pessoas e o Sebrae era a única. A Marielle está desenvolvendo um projeto e eu estou muito orgulhoso das conquistas que ela tem feito.